Tipo assim ó, máximo respeito, salvador! É, eu mandei um ano depois, o nacional só tem um ano por vez! Depois de paca eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que cê não fez! Eu não me transformo, como que agora meu truta você não é eficiente! Eu não quero ser o maior da Odeia, ser campeão do nacional pra mim é suficiente! Pá de pá, meu mano cê treme, só que pra chegar no nacional você ganhou roubado do parça WM! Moro? É sem problema, é sem problema, ganhou roubado do WM, toma um pão de Dubaca Ravena! Eu tomei um bote do Copa Ravena, mano cê sabe que esse é o legado! Mas eu não importo, te vi na batalha, pra mim só fica aqui o aprendizado! Ele me atacou com um ataque pessoal truta, pra mim você é um canalha! Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha! Só que cê ficou nervoso? Presta atenção, man, que eu vou além! Aqui é aprendizado, então hoje você aprende a rima bem! Você sabe muito bem, só que você só dá falha! Era meu amigo, então por que foi com o brocara depois da batalha? Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Segura o PA! Eu cobrei o cara depois da batalha, porque ele mandou baltro e não mandou bem! Você quer defender o cara? Fica falando muito que eu te cobro também! Aaaaaaay Maa você é um fudido! Tá ligado o mana que agora, pelo amor! WM é meu amigo, era meu amigo por que eu cobrei o traidor! Ih, ó as ideias do R.A.P, sem me cobrar na batalha, tô na sua frente, vai fazer o que? Calma aí, tem mais duas, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, parça Tipo assim, ó, ó, ó Eu sou muito mais o W.M., é por isso que eu nunca falho Não fala mal do W.M., senão eu te atropelo de PMW A batinha informa, mano, cê tá ligado que é pra enterter Você falou que tá na minha frente, me perguntou o que que eu vou fazer O W.M. já escutou essa rima muito antes de você O que que eu vou fazer, vou te mostrar o dedo e vou mandar ser se fuder A questão também tem SP, sem esperança, mas eles não aceitam fuzil nem droga na frente das crianças Você não sabe, mas é que eu faço rima, independente do clima e mantém a sua disciplina Mantém a sua disciplina, veste improvisado no planalto, é onde tá o real Crime organizado O W.M. já não tem ideia, vai aí, eu vou lá Eu sou preparado nessa plateia É, lá que tá o crime organizado Assalto de fuzil e outros engravatado Mas eu vou te explicar, meu mano pare e pensa Se cê votou errado, como fez a diferença Pelo sem perder a xia, eu assalto sua mente mesmo aqui de boasia Ou, melhor, sempre sou sujeito homem Eu assalto sua mente, mano, usando esse microfone Eu acho engraçado desse irmão Chegar no microfone e apoiar a facção Cê é do favela VIP, isso que eu tô entendendo Enquanto a favela vive, o favelado tá morrendo Pra me vencer esses caras Sempre se estão terceiros Esquece o salvador, o hip-hop vem primeiro Parceiro, esse é o proceder Rap tá ao nosso redor Menos dentro de você Mão mano eu te admiro Mas toca essa rima Por favor eu te sugiro Eu até fui da Play No teu som no Spotify Mas eu não ouvi cante Só Eminem do Paraguai Você não manda rima boba Eu quebro a sua cara Usando uma levada Porque a tua rima é uma bosta Nem trocado de conteúdo Seu conteúdo que é uma droga Pimo Agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Sua rima até onde eu só espero Ei, você tá me esperando? A minha cara vela tá chegando Com soltado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Eu, 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 eu Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se força pro CVC eu não te mato o lado nacional Ei, 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 ei Mas sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Ei, Menei do Paraguai Que rima clichê rapaz Ineficaz Já você, curuja PCU Lá do Brás Presta atenção que eu não tô de brincadeira Rodrigo Faro é o seu apelido na piqueira Mas hoje ficou tranquilo Eu nunca me iludo Mano, eu mostro pra você como Não tem conteúdo Pode crer, moleque Era melhor ter ficado mudo Você que é PCU É babaca e é cracudo Pode pôr do meu nome é sem recalque PCU quem é que fica falando merda no Twitter lá do Grauque Pode pôr do meu nome é sem recalque Quem chegou aqui ficou pagando uma simpatia Eu nem falei com o cara ali no camarim Eu vou te explicar uma parada que vai causar seu fim Esse é o problema da geração de batalhas atual Não ganha na rima e sempre quer levar pro pessoal Não era você que falou de inimigo, pivete Pode pôr que o meu verso agora se derrete Você falou de inimigo, te corto com o canivete Então por que você foi fingir que ligar o mano lá na internet Parceiro agora você foi infeliz Você logo você que é fã do Eminem O cara aqui no mundo mais fascista Parceiro agora eu vou fazer minha improvisação Vou ser hipócrita e essa sua rima não põe Puta de uma contradição Pode pôr, faça o disso Faça o que eu quiser Eu sou kamikaze A próxima diz vai ser pra você O nome dela vai ser Aze ou Bacar de uma contradição Você falou que todo mundo me odeia Então repara meu mano que é você que faz rima feia Apertou a minha mão eu faço jus E daí Judas também apertou a de Jesus O que você vai fazer? A felicidade mano eu já É isso que tá meus amores Ele tinha 12 Quanto você tem seguidores? Eu não preciso seguidores Preciso dos meus amigos E quando eles tão comigo 90 fica em perigo Cê tá ligado É isso que aqui é estouro Pego bronze pra você Porque eu vim bater só ouro Quando eu tô com meus amigos Olha pra falar Vou fazer um bagulho E o mano pronto pra esplanar Quando eu tô com meus amigos Tem perigo na parada Mas quando tá sozinho O tal do Krau que não faz Vamos mais calmo Desse jeito Vamos mais calmo 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 mesmo Mano quero ver esse link Cheia Luque vai chegar agora Mano mas você arrumou briga Sempre calmo Mano E você arrumou briga Cheia Luque te matando Com a levada camomila Na verdade mano Calma aí Cê sabe que agora eu matou você Gelado Não fica frio Aê Acabo contigo na construção Cê tenta só que você Lute Segue Porque você não conja Que promidação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 Aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico Sativa Pra ganhar Do Dudu O meu flow é sempre opióide O céu da manfa é tipo Malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Aê Tá tranquilão Cê sabe que pra mim é uma ironia Noventa vai chegando Fazendo uma poesia Porque eu faço todo dia Fumar a pedra filosofal Não faz você ter a filosofia Não preciso da filosofia Porque nós estamos na batalha social Só quero a sociologia Então na verdade Cê sabe a entrada de tuas vias Aonde você bate Não corre a reviria Essa é a verdade Sociologia a gente faz com comunicação Humanidade Irmão Cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade Mas dá um abraço irmão Como que eu não abraço irmão Chego no free Cê tá carente Costa cãe Pode dar um abraço aí A gente tá com essa cara Tá de fita tranquilão Então irmão é os anusões A gente tá com essa cara